Quem que nunca parou em frente a um presépio para admirar sua beleza? Essa é uma tradição que, segundo a história, teve início com São Francisco de Assis, no Natal de 1223. O frade católico montou o presépio em argila. Sua ideia era explicar às pessoas mais simples o significado do Natal e como foi o nascimento de Jesus Cristo. No século XVIII, a tradição ganhou as casas-famílias e, logo em seguida, por outras regiões do mundo. Em Andradas, a comunidade sempre espera ansiosamente pelo presépio montado no interior da Igreja Matriz. Mas, nesse ano, uma surpresa. As imagens, em tamanho natural, foram colocadas bem em cima das escadarias. Fora uma doação de diversos empresários. Esse ano, temos a grande alegria de termos aqui na frente da nossa Igreja Matriz, Um presépio com as imagens de fibra e um presépio em tamanho natural, produzido em Goiânia. Esse presépio veio de Goiás e é um presépio que pode ficar exposto no tempo, já que o material é resistente. Então, essas imagens serão abençoadas e se tornam uma referência para nós, da Sagrada Família, dos personagens. O presépio, segundo a intenção de São Francisco de Assis, ele quer ser uma catequese sobre o mistério do nascimento de Jesus para salvar os homens. De acordo com o padre Simão, existe expectativa para que, no próximo ano, o presépio aumente ainda mais, com novas imagens expostas. Hoje, nós temos cinco imagens, mas teremos outras, certamente, que serão colocadas aqui. As imagens dos reis magos, que ainda não foram colocadas, mas, certamente, no futuro, próximo, nós teremos essas imagens. Apesar dessa novidade, o tradicional presépio com peças menores também foi montado dentro da Igreja. A imagem do menino Jesus não está na manjedoura, porque, de acordo com o cônigo Simão, será colocado na noite de Natal, simbolizando o nascimento de Cristo. O menino Jesus é colocado no presépio, na liturgia da Igreja. O nascimento de Jesus se deu no dia 25. A liturgia da Igreja celebra, na noite, do 24 para o 25, celebra a missa, antigamente conhecida como Missa do Galo, a missa do nascimento de Jesus, a missa do Natal. Então, na liturgia da Igreja, em determinado momento, se coloca a imagem do menino Jesus no presépio, simbolizando o seu nascimento. Segundo o cônigo Simão, é importante que os pais levem as crianças para visitar o presépio. Então, ao visitar um presépio, você tem a oportunidade de fazer uma catequese para a criança, para o jovem, para o adulto. E aqui, o objetivo também de fazer esse presépio aqui, no lado externo da Igreja, é para que as pessoas possam fazer a foto, possam ter uma lembrança do Natal deste ano.